Olá minha gente, estamos aqui de novo no nosso Dica Cultural e hoje queria falar com vocês sobre cinema. O filme A Escavação, produzido e lançado recentemente pela Netflix, com direção do australiano Simon Stone e contando no elenco com o talentoso Ralph Fiennes, é um filme muito bom. Direi que é ótimo. Trata-se de uma história baseada na história real de um arqueólogo amador que fazia questão de ser chamado de escavador, pois não tinha formação acadêmica em arqueologia. Seguindo apenas sua intuição e experiência prática, ele encontra um tesouro arqueológico numa propriedade rural na região de Londres. É um filme de época, 1939, que a meu ver constitui sensível metáfora sobre o tempo, o fim e o malogro da existência humana. Numa belíssima passagem do filme, quando o menino Robert se desespera por não poder fazer nada em face da doença aparentemente fatal da mãe, o escavador Bessel Brown, vivido por Fiennes, diz ao garoto, todos fracassamos, em certas coisas não se pode ter êxito. A ameaça da guerra, constantemente lembrada no filme pelos aviões que cruzavam o céu a toda hora, nos adverte que a nossa finitude é também uma possibilidade constante. Os diálogos contêm muitas elipses, silêncios e olhares, o que garante a elegância e, ao mesmo tempo, a sutilidade e força da metáfora. O roteiro é bem teatral. Um filme, portanto, para se ver com recolhimento. Apreciando. Eu o assisti por duas vezes seguidas. Gostei mais na segunda vez. Por hoje era isso. Na semana que vem tem mais Dica Cultural. Até lá!